Boa tarde a todos que estão aqui conosco, a todas as pessoas que estão aqui conosco. Para mim é uma alegria poder participar desse momento, desse evento. É uma alegria muito grande e eu gostaria de parabenizar a Federação Espírita Alemã que completa agora 20 anos de existência, 20 anos de fundação. São duas décadas, duas décadas de trabalho em prol do ser humano, duas décadas de trabalho sob as orientações dos benfeitores, seguindo a mensagem do Cristo. Então, parabéns a todos, parabéns a vocês da Federação Espírita Alemã. Fui convidado e com muita alegria aqui estou para conversarmos um pouco sobre uma temática sobre o Espiritismo e os desafios humanos. O Espiritismo e os desafios atuais. Não há dúvida que vivemos numa era de grande progresso. Uma era de grande progresso intelectual. Uma era de grande progresso científico, de grande progresso tecnológico. Progresso até nas relações sociais. Não há dúvida. Mas, quando falamos desse progresso, nós falamos também daquilo que os Espíritos nos trazem acerca do progresso intelectual e acerca do progresso moral. O progresso moral não é no sentido impositivo, moralista. O progresso moral é no sentido do nosso crescimento, da nossa evolução, enquanto seres espirituais que nós somos. Enquanto pessoas que estamos na Terra, ocupando um espaço físico, numa estrutura corporal, mas que somos Espíritos, que crescemos em intelectualidade, sem dúvida, mas também crescemos em questões morais, em questões do pensamento, do sentimento, que é o que chamamos de evolução. Então, quando observamos os desafios diversos da vida em sociedade, nós percebemos que a doutrina espírita nos traz alguns elementos que nos auxiliam nessa vida social, que nos auxiliam a lidar com os desafios humanos. Quando olhamos as leis morais, por exemplo, no livro terceiro do Livro dos Espíritos, nós vemos que ali temos dez estruturas didáticas de leis morais que nos permitem transitar melhor na vida em sociedade. Da lei de adoração à lei de justiça, amor e caridade, nós temos estudos, nós temos as orientações dos Espíritos nos falando ou nos mostrando que essas leis, lei do progresso, lei de liberdade, lei de igualdade, lei do trabalho, lei de sociedade, são todas elas naturais, fazem parte da natureza e não são criações humanas. E isso é importante percebermos, porque a questão 614, que abre justamente o livro terceiro do Livro dos Espíritos, ou nessa questão, Kardec pergunta aos Espíritos, o que se entende por lei natural? E os Espíritos responderam, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do ser humano. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer e o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Ou seja, todas as leis, sejam elas físicas, sejam elas morais, são de Deus, fazem parte das leis de Deus. E as leis morais, em especial, segundo a resposta dos Espíritos nessa questão 614, as leis morais são para a felicidade do ser humano, são para a nossa felicidade, todas elas. E são leis que, conforme a questão 621, estão escritas na nossa consciência. E essas leis, segundo a questão 614 do Livro dos Espíritos, indicam-nos o que nós devemos ou não devemos fazer. Então, percebamos o quão importante é isso. E eles dizem, os Espíritos ainda, que quando nos afastamos dessa lei, há um estado de infelicidade. Ou seja, a infelicidade é quando negamos a lei de Deus, quando negamos essa lei natural. E eu digo isso, porque quando olhamos os desafios atuais, na lei de sociedade, na lei do progresso, nós veremos os elementos para lidarmos com esses desafios. O desenvolvimento científico, a humanidade hoje conquistou saberes, conquistou conhecimentos que no passado sequer imaginava-se que chegaríamos a esse ponto. A ciência hoje penetrou no microcosmos, no microcosmo na estrutura íntima dos átomos. A ciência hoje ampliou-se e entrou no macrocosmo, no macrocosmo dos astros do universo, enxergando, fotografando estrelas que estão há milhões de anos-luz do nosso planeta. A ciência hoje penetrou o corpo humano, sondando a natureza íntima do corpo humano, conhecendo cada estrutura do corpo humano, desenvolvimento de conhecimentos da genética humana. Quantos avanços tivemos científicos na saúde, no conhecimento e trato das causas de doenças. O desenvolvimento científico em diversos meios, associando ao desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico. A tecnologia que, de certa forma, aproximou as pessoas, como agora, estou aqui no Brasil e vocês aí, na Alemanha. E, na verdade, não estamos perto, mas estamos juntos. A tecnologia nos permitiu estar juntos, sem precisarmos estar perto. A tecnologia diminuiu as distâncias entre pessoas e povos. A tecnologia ampliou a possibilidade da comunicação, a possibilidade do contato. A tecnologia permitiu uma melhor, ou melhor, ou uma melhor, dizendo, possibilidade de relacionamento humano. O relacionamento humano por vias virtuais. A tecnologia criou uma outra estrutura de amizade, os chamados amigos virtuais. Permitiu que, no mundo profissional, pudessem ser feitas conferências, reuniões, à distância. Diminuiu o tempo, o tempo do percurso, por exemplo, entre dois lugares. Não só pelo transporte mais rápido, mas pelas ondas da internet, pela tecnologia da informação. A tecnologia que permite, na área da saúde, cirurgiões fazerem cirurgias à distância, por meio de robôs, por meio de equipamentos, à distância. Que, estando em um lugar, operando virtualmente, robôs que estão em outros lugares. Veja o quanto a tecnologia propiciou melhores condições de vida. Mas, esse desenvolvimento científico, esse desenvolvimento tecnológico, foi para o nosso bem. Mas, nem sempre. Nem sempre. A humanidade se aproveita bem. E acaba que transforma essa possibilidade do contato virtual em um distanciamento humano. Muitas vezes, as pessoas se distanciam de uma relação presencial, contentando-se apenas com a relação virtual. A tecnologia deu velocidade às coisas. Mas, por outro lado, também deu velocidade aos sentimentos. Tal qual, na velocidade que as informações transitam, os sentimentos também vêm e vão. Então, é preciso perceber que, ao lado desse desenvolvimento científico, tecnológico, surgiu também um certo vazio existencial. Não em todas as pessoas. Porque há pessoas que se tornaram até mesmo mais ternas por meio desse desenvolvimento tecnológico, científico. Mas, muitas pessoas se sentiram isoladas. Muitas pessoas fizeram as amizades virtuais, mas distanciaram-se das amizades presenciais. Pessoas que passam uma madrugada na internet. Numa presença online, numa presença virtual, mas numa ausência interior. É preciso perceber que nós precisamos das interações sociais E precisamos, sim, das interações presenciais. Um abraço enviado à distância é bom, mas um abraço, um afago presencialmente, sentindo a presença, é uma transferência de energia. É uma transferência de carinho. Um olhar presencial permite-nos enxergar a alma, como dizia o Cristo, que os olhos são as candeias da alma, as lanternas da alma. Uma palavra ali, ouvida diretamente, aquele som que sai do coração, aquelas palavras que exprimem um bom sentimento. O calor humano, todos nós precisamos disso. Por mais que achemos que somos seres que nos viramos sozinhos, que vivemos sozinhos, não. Não é correta essa ideia, porque a lei de sociedade tratada no livro dos Espíritos nos fala que nós nos construímos na relação com as outras pessoas. Lembremos que a lei de sociedade é uma lei moral. Lembremos que a lei de sociedade é para a nossa felicidade. E que nós não nos construiremos, se não por meio das relações humanas. Relações humanas que começam na família. Relações humanas que começam já naquele núcleo mais íntimo, que é a família. Que são Espíritos que escolheram dividir o mesmo lar. São Espíritos que escolheram conviverem mais intimamente, que conforme está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é para nós uma oportunidade de reatarmos os compromissos que não bem cumprimos em outras encarnações. Dizem os Espíritos nesse capítulo 5, o Espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para reatar as relações rompidas do passado. Então, percebamos que nós não nos realizamos sozinhos. E na interação social, nesse convívio, nós temos a possibilidade de preenchermos-nos daquilo que precisamos para uma vida feliz. Que não são só os valores materiais. Preenchermos-nos do carinho que nos chega para podermos também levar o carinho às outras pessoas. Preenchermos-nos da atenção que precisamos para também darmos a atenção às outras pessoas. Para que não haja esse vazio existencial. Para que a tecnologia seja verdadeiramente para nos aproximar. para nos tornar mais conhecidos uns dos outros. Para sermos mais felizes. Mas não deixemos espaço para distanciarmos-nos das pessoas. Um evento como esse, principalmente quem está presencialmente no local, tem a oportunidade. Além das reflexões das palestras, tem a oportunidade da interação, do diálogo fraterno, da troca de ideias. Não percamos essas oportunidades. O desafio é termos a tecnologia a nosso favor. Termos o desenvolvimento tecnológico a nosso favor. Mas não nos escravizarmos a eles. Tal qual Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, nós podemos dizer que a tecnologia foi feita por nossa causa. O desenvolvimento científico é por nossa causa e não nós por causa deles. Pensemos nisso e preenchamos quaisquer vazios do campo da emoção, do campo do sentimento. E aí sim, viveremos felizes na lei de sociedade. Como disse o Cristo, nos dando um indicativo, ele nos convidou. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu juco e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve a meu fardo, suave o meu juco. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada de estar aqui com vocês nesse evento tão importante dos 20 anos da Federação Espírita Alemã. Que Deus nos abençoe a todos, nos guarde em paz e quem sabe um dia nos encontraremos pessoalmente. Fique com Deus e muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.